Mais uma noite de festa, diversão e música boa. O segundo dia de carnaval em Juiz de Fora escolheu mais uma vez a Praça Antônio Carlos para ser o palco da apresentação do grupo Bacharéis do Samba. Em seguida, a responsabilidade de sacudir a multidão foi toda dele, Eduardo Ducec, que conversou com a gente e ainda fez questão de dar uma palinha. É uma coisa para acabar com o estresse da galera, para poder soltar um pouco de brasilidade, de carnaval. De acordo com o que nós estamos vivendo nesse Brasil incerto de hoje, se a canoa não virá, olê, olê, olá. Eu chego lá, se a canoa não virá, olê, olê, olá. Depois desse dedinho de prosa, Eduardo assumiu o palco e conduziu os foliões a uma verdadeira viagem no túnel do tempo, entoando marchinhas carnavalescas conhecidas de todo o público que não desafinou. Eles se entregaram à magia do carnaval com muita alegria e samba no pé. Está beleza isso aqui, ontem, hoje, toda hora e todo minuto. Vale a pena viver. Verdadeiro carnaval. E se você perdeu o segundo dia de folia, não fique triste. Ainda tem muito mais carnaval para você. Quer saber a programação completa? É fácil. Acesse o site da prefeitura, faça a sua rosa da folia e participe, divirta-se. Carnaval 2015, prefeitura de Juiz de Fora. Acesse o site da prefeitura, faça a sua rosa da folia e participe, divirta-se. Acesse o site da prefeitura, faça a sua rosa da folia e participe, divirta-se. Votação do meu Brasil